Hoje no Talk Show Serviços, teremos ao vivo a participação da oftalmologista Grace Botari, que vai falar sobre glaucoma no Talk Show Serviços a partir de agora aqui na Costa Azul. Manolo Jordão. Vamos lá, em Angra dos Reis, a Associação de Deficientes Visuais também vai desenvolver uma série de ações ao longo dos próximos dias para assinalar o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que é registrado em 26 de maio e vai ser no próximo domingo. A Associação de Deficientes Visuais completa mais um aniversário no próximo dia 24. São 18 anos de muitas lutas, 18 anos de muitas lutas, mas muitas lutas mesmo, né, Renato Aguiar? Exatamente. A gente vai ter um papo com a Edília Carmo, que está à frente desse trabalho, e a gente tem o prazer de receber nesse Talk Show Serviços aqui, estamos ao vivo também na nossa página no Face, a doutora Gleide Botari, que vai falar sobre glaucoma e também sobre alguns cuidados com a visão. Por que isso? Porque a gente vai estartar essa matéria agora por conta exatamente desse trabalho de, quem sabe, auxiliar e N pessoas que muitas vezes não enxergam os problemas, ou elas estão adiando por N motivos aí a questão de ir ao médico. E óculos escuros, né? Exatamente, né, ou se não, em último caso, até andando de helicóptero para ver os problemas aqui da terra, né? Doutora Gleide Botari, muito bom dia, obrigado aí pela sua presença. Basicamente, o que é o glaucoma, que o governo federal, o governo estadual, e acreditamos que até o municipal, vão jogar piso durante essa semana por conta desse trabalho, né? Bom dia. Bom dia, equipe da Costa Azul, bom dia, ouvintes da Costa Azul FM. É, realmente, Renato, é muito caro você ter milhões de pessoas cegas num país. Você tem que desenvolver muitos programas de apoio, programas de recuperação, enfim. Tudo isso custa muito caro para todos nós, né? Porque, enfim, a gente é que paga, né? As pessoas, até recentemente, ontem, nós recebemos aí algumas pessoas dando conta que já começaram a ser marcadas no Hospital Geral da Japoíba, algumas cirurgias. Mas a questão do glaucoma, a pessoa detecta exatamente indo ao oftalmologista. O primeiro passo tem que ser dado pela pessoa. Depois, aí, é aquela questão de cirurgia. Se for o caso, aí é outra coisa. Mas o primeiro passo é ir ao oftalmologista. Justamente, Renato, você tocou num ponto muito interessante, porque, muitas vezes, a solução para uma patologia dos olhos, que leva à cegueira, como é o glaucoma, muitas vezes não reside no ato cirúrgico, não reside no tratamento com cirurgia. O glaucoma, particularmente, que é o que a gente está começando a conversar hoje sobre isso, é uma doença do nervo da vista, é uma doença que só é detectada através do exame de fundo de olho pelo profissional médico. Infelizmente, é uma doença silenciosa, ela é sorrateira, porque ela mina com a visão, ela acaba com a visão de uma maneira lenta e progressiva ao longo dos anos, sem dar a mínima pista. E a única maneira do paciente saber se tem ou não tem o glaucoma é passando por um exame completo de vista, de olhos, de oftalmológico, enfim. Muitas vezes as pessoas até confundem alguns exames de acuidade visual, só medida de visão, em algumas instituições. Ah, eu passei pelo exame de tal instituição e enxerguei bem. Enxergar bem, centralmente, não é suficiente para a detecção do glaucoma, porque ela vem de fora para dentro, ela mina a visão da periferia para o centro. E isso, infelizmente, é ausente de sintomas, né? Doutora, existe uma idade para onde ocorre esse glaucoma com mais intensidade? Isso é mais quando a pessoa fica mais idosa? Como é que é essa questão de idade? Sim, Manolo. Existem vários tipos de glaucoma. Existe o glaucoma, dito congênito, com o qual a criança já nasce. Esse é terrível, porque ele tem que ser acudido nos primeiros dois dias de vida. Sim, esse sim é um caso cirúrgico e rápido. Tem que ser detectado ainda no berçário pelos pediatras. Ou se o pediatra desconfiar de alguma coisa, chamar um oftalmologista para poder fazer a avaliação de uma maneira criteriosa para encaminhar o mais rápido possível essa criança para fazer esse tratamento cirúrgico. Um exemplo que a maioria das pessoas conhece, né? Porque foi um exemplo, assim, antigo e bem característico, foi do filho do Roberto Carlos, né? Do segundinho. Que nasceu com essa patologia e, claro, rapidamente foi detectado, graças a Deus, ele tem uma boa visão remanescente. Depois vem os glaucomas ditos do adulto, né? Você tem glaucomas que são ditos crônicos, né? Porque eles começam cedo, lá pelos 30, 40 anos de idade, e vão piorando ao longo dos anos para culminar, lá pelos 70, 80 anos, numa situação visual muito complicada para aquele indivíduo. Esse sim também tem que ser detectado o mais cedo possível. Em cima dessas ações, né? Que milhões de pacientes têm uma vida melhor no final da sua trajetória, né? Porque têm essas ações de prevenção. Agora, você falou, doutora, que é uma doença silenciosa. Então, o ideal é que a pessoa vá até o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para tentar identificar qualquer tipo de problema, né? Vai fazer o exame de vista ali normal e aí, durante esse exame de vista que a gente faz lá, que olha a letrinha, né? É possível identificar o glaucoma já durante esse exame de vista? Ou o oftalmologista, lógico, vai desconfiar ali de algum problema maior e vai fazer outros exames, né? Através desse exame comum que a gente faz aí no consultório, já dá para o médico saber se tem ou não. Isso. Você, Manolo, você tocou em duas situações que são muito importantes. A primeira situação é quando fazer o seu exame oftalmológico. Você disse que pelo menos uma vez por ano. E eu vou um pouco mais além. Eu digo pelo menos uma vez na vida. Porque existem pacientes que chegam na mão do oftalmologista já com 50, 60 anos com uma situação ocular tão complicada que se isso tivesse sido feito uns 15, 20 anos antes, isso poderia ter sido prevenida, né? Essa alteração. Então, eu sugiro que se faça uma avaliação, né? Na infância, já é feito, já é lei o teste do olhinho no berçário, tá? Já é feito no berçário, lá pelos seus 3, 4 anos de idade novamente. Isso se não tiver nenhuma queixa especial. Lá pelos seus 18, 19 anos, lá pelos seus 40 anos e, a partir dos 40, pelo menos de 5 em 5 anos. Pelo menos. É, doutora Cleide Botari, hoje, talk show, o serviço sendo feito ao vivo, 8 horas e 54 minutos. Pergunta aqui do Face e também através do nosso WhatsApp, que é o 992981588, se tem uma cura, o glaucoma, se depois do procedimento cirúrgico, depois de tudo que tem que ser feito, a cura é praticamente total, 100%. Na verdade, glaucoma a gente não pode falar em cura. Infelizmente, ainda, os pesquisadores não chegaram nesse patamar. Existe o controle. Isso sim. O controle é feito com colírios. Quando você chega numa situação em que você necessita uma cirurgia, é porque os colírios já foram todos testados, avaliados e, infelizmente, eles não surtiram efeito. Agora, a perda que ocorre pelo não tratamento, a pessoa perde a visão, de repente, ela não tem recuperação dessa visão. Não há cirurgia que recupere essa perda visual. Daí, o foco em prevenção ser cada vez mais intenso por parte dos médicos. Tem que prevenir, porque depois não tem o que fazer. A prevenção passa necessariamente desde o primeiro momento de vida. Então, quando a criança nasce, a equipe médica já dá uma olhada. Se for o caso, chama o oftalmologista. É quando é criança, adolescente, indo ao oftalmologista. E, consequentemente, na fase adulta, a fazer toda a visita ao oftalmologista. De uma forma geral, tem que sempre ir ao médico. E tem uma solução caseira, que muita gente tem encontrado agora, esse óculos chinês que vende na esquina e coisa e tal. E isso não resolve o problema. Exatamente, com grau e tudo. Sim, Renato. É um problema de saúde pública. Exatamente. A gente não tem ideia de quanto custa a prevenção. Então, se você paga um óculos de farmácia, um óculos pronto, com preço baratinho, muitas vezes você está jogando fora a sua saúde ocular, porque você não passou por um oftalmologista. O profissional que mexe com visão, que faz o teste visual, muitas vezes ele não é médico. A realidade é essa. A gente vê por aí alguns lugares em que o médico... Que tem aquele papel no poste, exame de vista. Exatamente. E aquela situação que a gente sabe que não é a ideal, em geral é a mais em conta, é a mais barata, porém não é completa. Você faz óculos... Desculpa. Você faz óculos e não consegue imaginar que aquela pessoa tem glaucoma. Você não tem, não tem pista nenhuma. Você tem que olhar o fundo de olho. Ponto final. Se você for a um médico e ele não olha o seu fundo de olho, ele não examinou você completamente. Ele não fez o exame mais importante que é o preventivo do glaucoma. Agora, doutora, saindo um pouquinho aqui do glaucoma, a gente, hoje em dia, está na moda o celular, o tablet, principalmente a criançada, os jovens aí que o utilizam muito. Qual a dica que você dá para essas pessoas para que tenham cuidado com a visão nesse momento de utilizar ali o celular? O pessoal fica direto usando o celular, o tablet. Prejudica a visão isso, doutora? Sim. Prejudica no seguinte sentido. Quando a criança está diante de uma tela muito clara, mesmo que ela tenha uma boa visão, a tendência dela é aproximar a tela do rosto para aumentar, para ampliar aquela imagem. Ele praticamente quer entrar naquela situação ali. Então, a criança vai desenvolvendo uma contratura da musculatura de dentro do olho e isso pode fazer desenvolver, futuramente, patologias mais sérias. Existem até trabalhos japoneses já constatando um aumento muito grande da miopia no país. Claro que a gente pode extrapolar isso para outros países. Doutora Gleide, até Gleide Botari, com relação também à leitura do celular no ônibus ou no táxi, ou no carro do aplicativo, que aquilo balança, ainda mais... É, é aquele negócio. Isso até a gente conversava, né, Aline, que às vezes é o momento de uma leitura que a pessoa tem. Isso, então, não é recomendável. Não, isso não tem problema nenhum. Pode ler, então. É, o que acontece? E por que o efeito Manolo que fica tonto? Por quê? Então, existem pessoas... Ótima pergunta, seria a minha pergunta também. Pela ordem, pela ordem. As pessoas têm uma certa... um enjoozinho, né, que vocês estão falando, por causa da posição da cabeça e o chacoalhar do movimento da condução, seja ônibus, seja carro, seja qualquer coisa. O ideal é levantar o livro, então, assim, ou não? Sim, se você levantar e melhorar, ótimo. Mas isso é uma coisa individual. Você tem, ele não tem. Eu já fiquei mal dentro do... Sim, isso. Isso chama-se sinetose. Ok. É uma reação ao movimento. É... Mas não tá... Antigamente, desculpa, Renan. Não tá, não. Tem gente que fala assim, ai, meu Deus do céu. Você vai descolar a retina, olhando o negócio, mexendo. Não, não é verdade. Ok, então. É fake news. É. Doutora Cleide Botari, a gente agradece bastante sua participação. A gente vai voltar aqui essa semana falando sobre a questão do glaucoma e mais ainda na semana que vem. A gente vai ter até outros profissionais. Mas a gente agradece muito a sua presença aqui pra estartar aqui esse processo. Afinal de contas, as pessoas têm que ter a certeza local pra cuidar da visão é no oftalmologista. Não é na vizinha, não é na esquina, não é pegando um óculos aí que muitas vezes é de alguém que deixou, ah, não, isso aí ficou legal pra mim que eu enxerguei. Não é por aí, né? Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Um bom dia. Quem quiser entrar em contato com a senhora, onde pode encontrá-la, tem o espaço de trabalho da senhora. É na clínica de olhos Santa Luzia. Onde fica? Rua da Conceição com Santa Luzia. Ok. Eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez vocês da Costa Azul pela preocupação em realmente fazer a divulgação da prevenção dos problemas visuais. É que é melhor prevenir do que lá na frente se tem um problema. E as pessoas também que desejarem, tem lá no Hospital Geraldo de Japoíba, até o Centro Oftalmológico do Governo Municipal. Onde, inclusive, está sendo retomada aí a questão das cirurgias, conforme alguns ouvintes já entraram em contato, algumas marcadas aí para os próximos 30 dias. Se você perdeu parte aí dessa matéria que a gente fez do Top Show Serviço com a doutora Cleide Botari, sobre glaucoma, entre outras coisas, relaxa. Daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site com essas ufm.com.br. A gente vai para um breve intervalo comercial e, em seguida, a gente volta falando aí sobre a Ilha Grande, né? A Ilha Grande está tendo muito espaço aí para a gente. A gente vai conversar aí sobre Ilha Grande e uma roda de conversa sobre a Bahia da Ilha Grande.